Manaca 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 Mas não é nada É só a cantica da Mãe da Lua E a dança louca dos vagalumes Manaca Da Serra Mãe linha deu dois tipos de flor Manaca E a Dama da Noite Preferiu a noite Caiu na soite do vento Ensinou que o canto é um perfume Do pensamento Voando lento E o perfume é a asa da flor Me ensinou que o canto é um perfume do pensamento Voando lento E o perfume é a asa da flor Me ensinou que o canto é um perfume do pensamento Voando lento E o perfume é a asa da flor E o perfume é um perfume do pensamento E o perfume é um perfume do pensamento E a cantiga te espera por lá E tem tanta coisa pra gente aprender Que falando assim parece brincadeira Mas quando sonhamos as flores do alto Sem querer pisamos nas flores rasteiras Igualzinho na vida Esta flor preferida de toda canção Mata virgem florida no meu coração Quaresmeira Minha ave Maria do mato Esse bicho de pau louva a Deus pelo mato Maria sem vergonha risonha na tete do mato Tem um parto no rastro do último raio de sol Estrela 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 E o canto da boca da noite Na acústica da concha da noite Na acústica da concha da orelha de pau Pau E o canto da boca da noite E o canto da boca da noite Na acústica da concha da orelha de pau 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 Não jogue lixo no chão, chão é pra plantar semente, pra dar o reino do fruto, pra alimentação da gente. O peixe que sai do rio, o amor que sai do peito, a água limpa da fonte, um sentimento perfeito. Não jogue lixo no chão, chão é pra plantar semente, pra dar o reino do fruto, pra alimentação da gente. A terra que tudo cria, não pede nada de mais, ser tratada com carinho, para vigorar a paz. Não jogue lixo no chão, nem rios, marcos e mares, a terra é nossa morada, onde habitam os nossos pais.